Começou a nóis, então. Cadê ele? Ah lá, olha aqui, tá dando pra ver. Pô, é muito estranho, velho. Ih, a gente de nóis, tem um negócio assim, rodado. É de testa. Uai, eu calei se esse dia pra trás é um negócio apertado que eu vou te falar. Um monte de medo. Perde não, hein. Vai, acha? É porque sumiu, mas não sumiu, não. Olha lá, ficou pertinho. Tem como puxar mais um, não. Tem como puxar mais um. Olha lá, gente, que medo daqui. Tá dando pra ver certinho. Olha ali, olha ali. Gente, é uma nábia, eu tenho certeza, olha lá. Nossa, nábia. Tira foto. Nábia filmando, é melhor que eu vou postar nábia. Olha lá, gente, eu tenho certeza que é. Para de vencer. Ali, você tá me sentando? Não sei. Boa. Gente, alguém segura. Você pega ela, eu não falo pra ver. Deixa sim, que são na história. Você pega ela, eu não falo pra ela. Cadê? Ai, eu perdi. Cadê o negócio? Não tá vendo nem no céu, hein. Sumiu. Cadê? Achei. Eu também, no céu, eu também achei. Ah não, perdemos. Perdemos. Nós perdemos. Cadê ela? Cadê ela? Conseguiu? Sumiu. Vai de longe. Vai de longe. Volta lá atrás, depois vai onde a gente subiu. Você vê? Para o vídeo pra começar. Não, calma. Não, calma. Depois você corta. Não, calma. Tchau, tchau, tchau. Não. Tchau, tchau.